é o melhor é o melhor da internet do ano de 2021 acabou o ano né gente vocês viram palhaçada né this is your yearly dose of internet palhaçada meu deus eu lembro disso foi no início do ano foi eu tenho 20 milhões de views no instagram porque esse cachorro parece que um homem não nossa que ódio eu estaria essa criança também chuta a criança ae caralho nossa isso é muito bom também nossa só tá realmente os melhores todos esses da eu ri da primeira vez que eu assisti aquele dos cachorros não tinha visto among us não é a achei que era aquele que o cara enfim ou o pão virou uma mudança a tâmara da u.s. navy detonou explosivos para testar a segurança da estes ships credo que medo véi as eu vi triste né também caralho é pra eles que servem as bolinhas do bubble tea meu deus o cara tá voando não tá mais o vento levou que porra é essa mano eu não tinha visto isso como que eu não tinha visto isso um idoso caralho que foda parece que tem de lei né nossa mano caralho salvou mesmo dee é tudo montagem caralho caralho is difficult to get into but he found a good solution to the problem to it first of all you put on your get in helmet ae vai entrar no carro trabalhoso tadinho do gato porra nos meu deus que errado esse foi mais errado ainda meu deus vai explodir vai explodir sai daí galera caraca velho mano que triste mano chora fi se latiu pra mim se latiu pra mim se latiu pra mim tá certo ele mano o cachorro o cachorro ficou com ciúmes vei não sei se é bom ó parece que teve uma hora que parece que ele quase se salva meu deus deu errado isso não era pra ter acontecido eu acho velho pelo amor de deus velho eu sei que você é velho mas calma paciência meu deus do céu esse cara se machucou muito certeza ou não né ó a reina do papai noel vai começar a voar agora ó mas ele tá acompanhando um trem se chameu rápido não é não olá eu sou Dora você pode me fazer um sanduíche? isso significa que você pode me fazer um sanduíche inspiração? esse pobre filho estava se machucado até que as reenforcências chegaram chata pra caralho ó o bode ó o bode bode contra cachorro eu aposto dezão no bode foda-se vai bode meu deus cara mas isso isso daí é questão de ter uma câmera em casa porque uma vez meu tio falou assim vou dar uma bicicletinha aí ele deu uma bicicletinha e a bola parou exatamente no meio dos ferros da bicicleta tá ligado? foi insano foi uma bicicletinha que acertou uma bicicletinha tudo desconectou naquele dia se tivesse uma câmera 10 bilhões de views alguém foi para um protesto mas não entendia a língua que eles estavam falando Bob Esponja a calça quadrada é o protesto do Bob Esponja oh meu deus que isso é uma tartaruga contra um touro ah não eu tava ajudando um touro ainda não é um touro né nós xis 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 Oh! Todas essas pessoas estavam saltando o peixe para entrar em um concerto e essa é a única pessoa que a polícia conseguiu parar. Ei! O que é isso? O que é isso? Você é maconheiro? Ah, coitado, esse daí não ia conseguir fugir, né? Oh! Essa pobreza provavelmente... Essa pobreza provavelmente comitou um crime. Mano, que susto, velho, você tá de putaria, cara, que era de brinquedo! Mano, que bicho louco! Por que que ele fez isso? Mano, ele dropou um bagulho vermelho ali! Caraca, eu achei cum... Eu não tinha entendido cara, a cabeça e furou o bicho... Ai que desespero, que deus... deu uma agonia. Esse pessoal deu uma agonia pra que seu parceiro pregunte por um parceiro se pudesse lhe o seu sangue. Ele tirou exatamente Que homem Que homem Mano, ele tirou exatamente ali na faixa de areia Ele tirou exatamente A barriga da mulher dele pra encaixar Foda Hum, isso é muito bom, velho Isso é muito bom Ah, esse eu vi Parece que desconectou o controle, tá ligado A spectator tried distracting these basketball players Cachorro doido Desconcentrou, velho Desconcentrou Esse é provavelmente o melhor vídeo que você verá hoje Pedro, igual nós Cês viram? Tadinho Para 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 Ah, ele gosta Achei que ele não gostava O cara estava indo vender alguma coisa O cara estava indo vender alguma coisa Que foda Ele que ainda pediu pra enviar pra ele Peraí, eu não vi o meme Eu mostrando o meme Um meme engraçado pra minha mãe Aí ela vendo tipo Igual um idoso, tá ligado Isso daí não é exclusividade dos gringos não Minha avó também olha assim essas porra, hein Minha mãe ainda mais ou menos Mas minha avó 100% Mano, que medo Que medo Que medo Sai fora, porra Você jogou muito Esse cara é um experto com usando um bosta Você jogou o primeiro teste Espera Esse pai e filha estão jogando o primeiro teste Ah tá, era o pai dela Era o pai dela Esse cara é um experto Tadinho Boneco de teste, né, velho Ai, ai, piadas com Mulheres pilotarem mal Legal demais Eita, porra O bagulho tá fazendo curva de tão rápido, mano Olha a cara do maluco Ele vai desmaiar Ele vai desmaiar Macaco dando um rolo Oxi Oxi O meu irmãozinho fica fazendo isso também Deve ter um cachorro Deve ter um cachorro Deve ter um cachorro Isso é como os aquários dão anestesia para seus peixes Para que a cirurgia possa ser feita Ah, você tá brincando Que fizeram uma cirurgia no peixe Salvaram ele, pelo menos Deu certo Meu Deus, cara Você tá Não Não Então, esse cara Isso dali é montagem Isso dali é CGI, gente É, edição Essas coisas Cachorro que dá risada Caralho, o cara tem medo de gato, mano Não, ele só tomou um susto, pô Mano, do nada Pra um cara aleatório É sério Um segurança aleatório de shopping Um dos meus inscribers Mano, por que, tá ligado? Por que tanto trabalho? Um dos meus inscribers Recordam este vídeo De um chão Inhalando as bobas Deu sair de um delfim Ah, que fofo O delfim é muito feliz Estamos fumando na argilha É na argilha de peixes Um dos meus inscribers Recordam este vídeo incrível No último vídeo De mover as bobas Nossa, que pica Nossa, que da hora, velho Essa pessoa É um controle de músculo Que é tão bom Que é meio que engraçado Credo, tá É meio estranho mesmo Pô, velho O gato achou que ela Tava entendendo, velho O gato ficou Caraca, você me entende agora? Do nada Você aprende a falar minha língua? Mas não Ela tava zoando Meu Deus Meu Deus Mano, o bicho ficou com ódio mesmo Ele aprendeu a voar Pra pegar o moleque, ó Um dos meus inscribers Rolled a cookie Onto um elevador Mano, que mancada, velho Que mancada, velho Alguém podia Nossa, podia ter dado Tanta merda isso Desculpe, qual é a sua opinião Do estado atual da pandemia? Obrigado Obrigado Não falei nada Mano, velho As pessoas Gente não foi feito pra voar, né? Ele deu uma flechada curva? Como? Eu tive mais de 8 O maluco ficou Ele mordeu o pé Ele ficou Deu alguma coisa Na coluna dele Aparentemente, ó Eu tive mais de 8 horas De vídeos Apoio para o meu canal Este ano Estas foram os melhores vídeos De 2021 Como se mostram Apenas por vocês Que foda Eu espero que você tenha gostado De assistir meus vídeos Este ano E eu não posso esperar De fazer isso novamente Eu amo este canal É muito top E esse bagulho da Red Bull Também é muito louco Estamos aqui na feira erótica É Este aí vai ficar Para outra hora Do nada Este aqui apareceu